Bem pessoal, aqui a gente tem um acertório de 7 terceira geração, completo com 8 GB de memória, SSD de 256 GB, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então vamos começar aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-3612QM, terceira geração, 2.10 com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3L, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais gravador de Blu-ray, você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, você tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, é só continuar assistindo o vídeo, caso já conheça, avance uns 30 segundos para frente. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui, para estar mostrando para vocês o que um SSD é capaz de fazer em uma máquina. Então aqui é só uma prévia da inicialização, para você pensar 10 mil vezes antes e pegar uma máquina com HD de disco, porque não precisa nem falar, está aqui, eu vou estar mostrando para vocês, olha o que o SSD faz. Aqui eu liguei a máquina, ela está pronta para poder usar em 13 segundos, você já faz isso na inicialização, imagina usando a máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, patroca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, vou pegar qualquer vídeo aqui. Próximo vídeo. Próximo. 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 E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes. Diferentemente da foto, que é estática. Tive a marca, é marca de uso, mas não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando, na parte externa, deixa eu ver, acho que aqui é marca mesmo de uso. Então, olha ali, depende do ângulo aparece, né? Está vendo? Então vamos percorrer ali, está vendo? É mais também marca de uso também. Nada que afeta o desempenho. E agora, olha lá, aqui se tirar uma foto não dá para ver nada. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, saída HDMI, saída VGA, entrada de cabo de rede e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e, claro, participa das promoções como essa daqui, ó. Eu não vendo máquina mais com HD de disco, mas aqui você ganha, é o único lugar que você ganha, um HD portátil de 500GB na compra do aparelho. E é bem fácil. É só mandar um print confirmando que está escrito no meu canal do YouTube, no ato da compra, pronto. Você já ganha ele. Se tiver dúvida, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo e, claro, não esqueça de enviar o print, senão eu esqueço de enviar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por enquanto, até a próxima. E se você quiser saber mais sobre SSD, não digo para não ser enganado, para não comprar coisa ultrapassada, vamos dizer assim. É só continuar assistindo o vídeo e tem uma explicação legal aí depois do vídeo. Uma boa noite, fica com Deus e até mais. Mais nada, o que é o SSD? SSD é o disco de estado sólido que, a grosso modo, é um HD feito de pentes de memória. Que, ao contrário da memória RAM, ele não perde os dados quando você desliga. Da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica ou de filmadora. O SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional, porque, ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel, não faz barulho, ele não esquenta e consome muito pouca energia. E a grande vantagem dele é, obviamente, a velocidade. Enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo, o SSD é, em média, 100 vezes mais rápido. E, na hora de salvar o arquivo, o SSD é entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD. A única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional. E, em prisão, não faz barulho e 2009.